Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Winder, faço parte da equipe de atendimento aqui da MK Solutions e no vídeo anterior eu mostrei pra vocês como que a gente faz o cadastro do meio de entrada do cliente no provedor pra utilizar no CRM. E nesse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a utilização desse cadastro. Então, a gente precisa fazer o acesso no menu CRM, na primeira moeda de prospecção, a gente vem na moeda de soma, na parte inferior, que é chamada de criar lead. E após, então, carregar a tela de criação da lead, a gente vem no campo de meio de entrada. Vamos aqui utilizar o cadastro de meio de entrada que a gente fez junto no vídeo anterior, que seria o propaganda de televisão. Seleciona, preenche o restante dos campos e passa para a próxima etapa. Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente conversa sobre um outro tema. E até mais!